Rosanilda Castro, pedagoga de formação, desejando seguir avante na escala do conhecimento, propôs-se a cursar mestrado em educação na Universidade Federal do Piauí, onde desenvolveu uma interessantíssima dissertação de mestrado intitulada A Companhia de Aprendizes Marineiros do Piauí, dissertação essa que hoje, nesta noite muito brilhante, lança em forma de livro para todos nós aqui em Parnaíba. Pois, muito bem, a pesquisadora propôs-se a analisar a obra A Companhia de Aprendizes Marineiros enquanto instituição educacional existente em Parnaíba do ano de 1874 até o ano de 1915 e, nesse intermeio dessa análise de pesquisa, a professora busca compreender a instituição enquanto escola, analisando seu currículo escolar, suas práticas pedagógicas e também buscando compreender as inter-relações que a instituição manteve com a sociedade de Parnaíba daquele final do século XIX. A obra inicia, muito didaticamente, por falar das razões por que foram criadas todas as Companhias de Aprendizes Marineiros no Brasil, oitocentista, Brasil Imperial. Foi justamente com o propósito de aparelhamento das armas nacionais numa época em que nossas armas não estavam bem equipadas para os conflitos que lá, se vocês se recordarem bem, no período regencial, houve vários conflitos neste nosso país. Lembrem-se da Sabinada, da Cabanagem, da Guerra dos Farrapos e aqui entre nós, da Balaiada. Então, e posteriormente, tivemos a famosa Guerra do Paraguai de 64 ao ano de 1870. E o Brasil não tinha armas devidamente equipadas para o combate. Daí se criou a Companhia da Aprendizes Marineiros para este fim, já que a instituição se propunha muito bem a preparar a mão de obra qualificada e disciplinada para os nossos navios de guerra em que eram pegos a laço, por assim dizer, escravos e até criminosos de toda sorte, de toda natureza, para comporem o efetivo de nossa primeira Marinha de Guerra Brasileira. Marinha essa, portanto, muito afeita a práticas delituosas a bordo e, por isso, muitos dos cartigos corporais na marinhagem. Isso foi muito passado na escola para todos nós. Uma classe bem sofrida, portanto. Mas a autora, buscando estudar a instituição, analisa o público-alvo da mesma, que eram os menores, os órfãos, os desvalidos, crianças essas que estando na rua, estavam suscetíveis à marginalidade e, então, a instituição, buscando educá-los, passava a transformá-los em cidadãos úteis à pátria, na qualidade de marinheiros, em defesa da nação brasileira. Em seguida, a autora busca também analisar a instituição como escola, compreende bem as práticas pedagógicas utilizadas na mesma, embora se saiba que era uma instituição total, daquelas em que a vigilância e a punição estavam presentes, mas analisa também o currículo escolar da mesma e nos diz algo interessantíssimo, a composição do currículo escolar, porque a dissertação é em educação. E a composição era a seguinte, três tipos de instrução. Instrução elementar, que era aquela chamada, como a autora chama, de primeiras letras, em que a criança aprendia a ler, escrever e a fazer conta, as quatro operações matemáticas. Instrução militar, onde o menino aprendia aprendia a perfilar, a marchar, a ficar em ordem, em guarda. Isso era coisa típica do militar. E, por fim, a instrução náutica, propriamente dita, onde o aprendiz marinheiro buscava compreender, aprender toda aquela vasta nomenclatura de instrumentos náuticos. Aprendia os nomes, as manobras no mar, enfim, tudo pertinente à arte de marinhagem. Meus senhores e minhas senhoras, a autora lida com tantas informações. É um manancial tão grande, grandioso mesmo, de documentos trabalhados, cruzando informações, confrontando dados, que ela chega a interessantíssimos resultados em sua pesquisa. E esses resultados, permitam-me, eles são apresentados em forma de tabela. Então, existe uma tabela indicativa do número de aprendizes marinheiros que passaram por nossa instituição. Outra tabela indicando o tempo de permanência desses meninos aqui, uns passando três meses, outros cinco anos, seis anos. Tabela indicando até casos de deserção desses menores, onde a autora analisa que a fuga, na verdade, é uma resistência, uma estratégia de resistência, justamente contra essa instituição total, que era a Companhia de Aprendizes e Marineiros, na medida em que vigiar e punir nem sempre consegue resultados satisfatórios. Essas crianças fugiam, e a autora nos diz, em trio, geralmente fugiam de três, onde um ajudava o outro. E a minudência da pesquisa vai além, busca mesmo e nos transmite até dados como, por exemplo, o gasto efetuado pela Capitania dos Portos em relação à captura desses menores. Porque tinha que gastar dinheiro para capturá-los nas circunvizinhanças, no Puritido Lopes, em Viçosa, ali no Ceará, e outras mais localidades. Mas algo mais curioso ainda, que me chama a atenção na obra, são os olhares devassados pela pesquisadora no que diz respeito à compreensão da sociedade parnaibana em relação à Companhia de Aprendizes Marinheiros. Rosemilda Castro devassa os olhares, pelo menos de três públicos. Muito bem. O primeiro deles é a elite local. O que a elite pensava acerca da instituição? Muito bem. Dizia a elite, ou pensava a elite, que a instituição era útil para abrigar essas crianças órfãos, potencialmente perigosas, transformá-las em pessoas civilizadas, educadas para serem marinheiros, e aí se tornavam úteis à pátria. Um outro público analisado, cuja visão é passada por Rosemilda Castro, é justamente o público infantil. Como via a criança, a Companhia de Aprendizes Marinheiros? Era uma espécie, vamos dizer assim, uma instituição vista realmente como um lugar assustador e de torturas inconcebíveis. O menino, na verdade, tinha pavor da Companhia de Aprendizes Marinheiros falar naquela instituição era falar mesmo no pior degredo. E a autora cita testemunhos muito interessantes, como o do Humberto de Campos e outros mais. Outro olhar também, vamos dizer, devassado pela pesquisa, é o olhar dos dirigentes da instituição, isto é, do poder público da época, com o seu discurso oficial. Esse poder público, naturalmente, havia que passar uma imagem, assim, vamos dizer, agradável. E, para o poder público, a instituição, na verdade, era ideal para abrigar esses meninos órfãos, desvalidos, porque ali esses meninos iam obter, vejam só, conforto, bem-estar, paternais carinhos. Só que a pesquisadora descobre algo interessante.